Olá, bom dia! Homem é alvejado com vários tiros e morre ao da entrada em hospital no interior do estado. Gasolina já está mais cara em quase todo o país, agora no JC 24 Horas. Um homem foi baleado diversas vezes na cidade de Varjota, no interior do Ceará. Ele ainda foi socorrido, mas minutos após acabou morrendo. A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegar ao local, o jovem, identificado como Jardel Rodrigues de Oliveira, de 29 anos, natural de Fortaleza, já tinha sido socorrido ao Hospital Municipal da cidade. O rabecão da Pé-Force foi acionado e recolheu corpo na unidade de saúde. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil. E atenção, motoristas! A Petrobras divulgou que vai elevar os valores médios da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras. Essa alteração já entrou em vigor hoje. Conforme o comunicado pela empresa, o preço médio por litro da gasolina será incrementado em R$ 0,41, uma alta de 16,3%, passando de R$ 2,52 para R$ 2,93 nas distribuidoras. Esse aumento é o primeiro divulgado pela Petrobras desde o terno da Política de Paridade Internacional dos Combustíveis em maio. Desde então, apenas reduções nos valores dos combustíveis foram anunciadas. No decorrer do ano, a variação acumulada do preço de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras apresenta uma diminuição de R$ 0,15 por litro. Em Fortaleza, um movimento já intenso nos postos de combustível, já que as pessoas querem aproveitar o preço antigo para encher o tanque. E fica por aqui essa edição do JC 24 Horas. Para mais notícias, às 11h50 no Cidade 90. Continue com a gente.